Vai começar? Dê um up! Com certeza você já ouviu falar sobre proatividade. Proatividade é a capacidade que alguém tem de resolver situações ou problemas futuros. Empresas no mundo inteiro procuram pessoas proativas, pessoas que além de fazer o que lhe foi mandado fazer, elas conseguem ver, ter uma visão do futuro sobre aquilo que pode dar errado ou sobre aquilo que pode dar certo. Existe um verso da palavra de Deus que diz assim, Assim depois que vocês fizerem tudo o que lhe mandaram fazer, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Essa é a característica de um filho de Deus proativo. Se você parar para observar a vida de Jesus, ele era assim. A nova natureza nos leva para esse mesmo lugar. Somos obedientes àquilo que nos foi proposto, mas nós vamos além. Uma visão antecipada, não para julgar, mas para resolver situações e problemas. O grande acontecimento na cruz, onde Jesus se entrega pela humanidade, revela essa característica de Cristo proativo, fazer mais do que lhe foi ordenado. Proatividade, o caminho entre a obediência e a honra. Transcrição e Legendas Pedro Negri